Olhar em Pauta Olhar em Pauta de hoje da repórter Mariana Queiroz. A Mariana foi visitar o Salão Carioca do Livro, que vai até domingo no Rio. Conhecido como o maior evento aberto do livro, o festival promove a inclusão social por meio da ocupação de espaço público. Esse ano o Salão Carioca revitalizou o Campo de Santana e instalou uma passarela que liga o espaço à Biblioteca Parque Estadual. Para quem não conhece, o Campo de Santana é um parque e foi palco da Proclamação da República em 1889. Mas a área está praticamente abandonada. Terceira edição e ele está chegando perto da utopia dele, né? Que é de ocupar espaços esquecidos na cidade, ocupar espaços que a sociedade hoje não frequenta por medo, por não conhecer, por estar muito ocupada. A gente não pretende ser um festival de livros. Livros a gente acredita que é a consequência de uma boa experiência daquilo que ele encontra aqui. Então nós temos 30 espaços, 30 palcos, onde a gente oferece atividades, bate-papos, teatros, baseados em clássicos da literatura, circo literário, oficinas, enfim. E aí, após isso tudo, quem é leitor se apaixona mais pela leitura e quem ainda não é passa a ser leitor. Falar de diversidade é uma coisa que eu sempre gostei muito e faço isso por meio da literatura. Partindo do princípio que somos todos diferentes, já que ninguém é igual a ninguém, né? Até o conceito de diferente, ele é engraçado, porque é diferente de quê, né? Eu posso até dizer que alguma coisa é diferente de mim, mas aí eu estou dizendo que eu sou a referência e eu não sou a referência, né? Nós somos. É muito importante um evento como esse acontecer na cidade do Rio de Janeiro, num lugar tão bonito como é o Campo de Santana. Eu acho que é uma via de acesso a um futuro bem melhor e promissor. Ô, Guga, gostou? Matou a curiosidade? Não, matou a curiosidade. Eu queria saber exatamente qual região do Rio que fica, Marcelo. Deixa a Camila Toninho me ajudar. Você sabe que eu sou gaúcho, passei 12 anos em Brasília, estou aqui no Rio há nove meses, não conheci graficamente essa região. Camila Toninho, meu amor, me ajuda, querida. Centro do Rio de Janeiro, Guga. Vai ficar no centro do Rio de Janeiro. Mas muito bacana a iniciativa. Eu falei outro dia aqui. Ler é fundamental para manter a saúde física, a saúde mental. Eu recomendo sempre, como eu disse, sempre tente ler um romance, um livro de história ou outras coisas ao mesmo tempo. Eu imagino que aqui o pessoal do Empauta é que nem eu, que lê vários livros ao mesmo tempo. E por falar em leitura, então, vamos correr ali para o homem que todo dia fica com um monte de livro atrás dele, né? Ô, Ariel, que legal você ver ali uma iniciativa como a leitura, trazendo a revitalização de um espaço importante e a ocupação pública ao mesmo tempo, né? Exatamente. Eu acho que, primeiro, o espaço público é crucial. É muito importante que a população o ocupe, o desfrute e o utilize. E, segundo, se isso pode ser feito por intermédio também com a colaboração de livros, é muito bom. Como diz o Guga, ler é essencial para relaxar, para se informar. É bom para tudo, é bom para tudo. É que nem canja de galinha, né, Ariel? Não faz mal a ninguém. Exatamente. Excelente comparação. Faz muito bem. Exatamente, exatamente. Você aplica em qualquer momento. Ô, Mônica, você sabe que o Campo de Santana é um parque, como a gente disse, chegou a ficar abandonado, esquecido, num lugar tão significativo para o Brasil, né? Mas agora, ali, com essa revitalização, as pessoas, além de irem ao lugar mais agradável, até ficam sabendo mais o que ele significa, o que aconteceu lá. Isso chama a curiosidade, né? Mas eu sou particularmente animada com essa ocupação das populações, das cidades, em regiões centrais, em regiões onde há bastante fluxo de pessoas e que, digamos, seja relacionado com a cultura. Outro dia, eu estava passeando com um amigo meu, carioca, pelo Centro de São Paulo, num domingo, e ele ficou muito impressionado de ver, digamos, como o centro de uma cidade pode ser vivo. E ele dizia, nossa, no Rio de Janeiro não é assim, eu não vejo isso. A gente passou pela biblioteca, estava fervendo, a rua estava cheia de gente, você tem lá o Sesc, 24 de maio, no Centro de São Paulo, estava lotado, as pessoas na escadaria do municipal, tinha atividade em tudo quanto era lugar, como um programa de fim de semana. Vamos ao centro, vamos ver as pessoas, vamos ver o que está acontecendo lá. E tem coisas acontecendo, o centro e os espaços oferecidos ao público são utilizados. Normalmente, são espaços também culturais, em que acontecem coisas, discussões sobre livros, venda de livros. Nesse dia, tinha um show de um sanfoneiro. Então, as coisas acontecem e as pessoas efetivamente usam ali a cidade, se enxergam, se olham, convivem, conversam, isso é maravilhoso. Eu, como há muito tempo não frequento o Centro do Rio no fim de semana, não consigo dizer se o meu amigo estava certo ao dizer, não, no Rio não acontece. Mas vendo isso, eu digo, você estava errado, hein? Acontece sim, vou mandar uma mensagem para ele já já. Ó, e vem visitar o Rio de Janeiro e a gente vai um domingo de manhã visitar o Centro do Rio. Né, Eliane? Você pode vir também. Oba, vou correndo. E aí, o que você achou dessa ocupação pública, de levar a leitura? Você viu quanta gente estava lá? Basta ter estímulo. Olha, Marcelo, a gente falou aqui, no Em Pauta, do recuo no caso do combate à corrupção, no recuo ali no segundo turno, no recuo no meio ambiente, isso é cúpula, poder, política. Mas, na verdade, a gente vê que muita coisa está avançando no Brasil. Esse tipo de encontro está acontecendo no Nordeste, no Sul, no Centro-Oeste. O Brasil, apesar das cúpulas promoverem recuos, o país real promove avanços. E você não pode promover avanços sem cultura, sem história, sem usar o centro das suas cidades e sem a leitura. Então, você tem um conjunto de fatores que leva, empurra, push, como dizem os americanos, o Brasil para frente. Então, a gente tem muita onda de recuo, mas a sociedade tem a capacidade de garantir os avanços. É isso que eu vi nessa imagem. Você sabe que eu gosto de dar crédito, né? Camila Tonin manda dizer para você, isso é micropolítica, né? Se a gente for perceber, é micropolítica. Como a gente já mostrou no Em Pauta, a Praça 15 no Rio de Janeiro, a Praça Roosevelt aí em São Paulo, onde as pessoas foram lá andar de skate, ocuparam. Vai, Mônica, rapidinho que eu tenho que ir para o intervalo. Não, é só dizer que também essas ideias de que é possível fazer uma cultura dirigida lá, uma centralização em Brasília, é uma ilusão. Porque as pessoas se dividem pelos seus interesses e a coisa anda meio que sozinha, como disse a Eliane. E essa é a força de uma sociedade, né? Ariel, 10 segundos também que eu vi que você fez sinal. Há dois quadros famosos sobre a proclamação ali no campo de Santana. Nos dois, o Marechal Deodoro está com o boné ali, na época, não está com o sabre, como era o clássico, né? Está com o boné ali na mão. Já estavam dizendo na época que já estava pedindo algum dinheirinho ali para a república que estava nascendo. Segunda coisinha, o cavalo que aparece ali no quadro foi o primeiro grande beneficiário da república. que ele foi aposentado pela honra de ter levado o Marechal Deodoro em cima. Valeu, Ariel. O próprio Marechal Deodoro comentou isso anos depois. Deixa eu ir para o intervalo rapidinho e na volta que vai ser notícia.